Esse vídeo é pra comemorar a marca de 10 mil inscritos. E hoje eu vou fazer um vídeo que não tem nada a ver com o conteúdo aqui do canal, mas eu tenho certeza que muitos de vocês aí tem curiosidade. Quanto eu ganho e quanto eu já ganhei com o YouTube? Eu já tô rico? Já conquistei minha liberdade financeira? Já posso parar de trabalhar? Será que vale a pena produzir conteúdo? Hoje eu vou abrir a minha conta no YouTube aqui pra vocês e mostrar todos os indicadores. Aqui no canal nem vídeo de comemoração tem enrolação. Então sem mais delongas, vamos aqui pra tela do meu YouTube Studio. Todas as informações e estatísticas do meu canal estão aqui. Tem o desempenho do meu último vídeo postado, algumas notificações mostrando como tá o desempenho do canal, notícias, dicas, normas e diretrizes, comentários. Aliás, tem uns comentários aqui que eu preciso responder da minha amiga Fernanda Magno. E aqui eu vou fazer uma pausa pra agradecer e dizer que quando eu tenho os melhores inscritos de todo o YouTube, não é da boca pra fora. A Fernanda Magno mesmo foi uma amiga que eu fiz aqui no YouTube. Ela comentava nos meus vídeos e hoje nós já fizemos negócios, já fizemos vídeos juntos, lives. Conhecemos várias pessoas muito tops por causa dessa amizade. E eu li e respondo todos, ou quase todos os comentários. E sei que tem muitas pessoas que realmente me acompanham desde o começo. E em meio de tantos comentários eu vejo cada um. E de tantos, tantos, tantos comentários eu já sei até um pouco da vida de cada um. Isso me deixa muito feliz. Vocês podem pensar que são muitos comentários e eu não lembro de vocês. Mas eu lembro sim. Adão Bernardo é o Devil Lover. Senhor José de 74 anos. Fabrício Milone que tem um filho da minha idade que só pensa em jogar videogame. Sonic me chama de mini gênio. Yusa que me dá uma boa noite em todos os vídeos. Lucas Flor que viramos amigos no Insta. David Perillo que assiste meus vídeos. Mesmo manjando muito mais do que eu de mercado. Leo, Luciano Urbano, Ricardo Pontaroli, Narayan. Enfim, eu poderia ficar aqui mais de 50 minutos falando de todos os inscritos. Que eu queria um carinho enorme só na troca de comentários. E pra vocês, meu muito obrigado. Enfim, mas agora vamos voltar aqui pro vídeo. Aqui mostra que eu comecei o canal no dia 22 de setembro de 2020. E na Balcance tivemos 3.6 milhões de impressões. Esse é o número de pessoas que viram pelo menos a thumb do meu vídeo. E dessas, 7% clicaram pra assistir. Foram mais de 360 mil visualizações. Em relação ao meu público, 88.4% são homens e apenas 11.6% são mulheres. Eu espero de verdade que esse número se equipare. A gente precisa de mais mulheres investindo. A maior parte do meu público tem entre 18 e 44 anos. Sendo 4.6% tem menos de 17 anos. 29.3% tem entre 18 e 24 anos. 28.7% tem entre 25 a 24 anos. E 27.7% de 35 a 44 anos. Aqui, menos de 10% tem mais de 45 anos. E agora vamos pro motivo de vocês estarem assistindo o vídeo até agora. Quanto que eu ganhei do YouTube? Eu recebi no total 1.057 dólares. O canal tem pouco menos de um ano e meio. Mas como a gente vê nesse gráfico aqui, só começou a ser monetizado. Ou seja, gerar receita a partir de março do ano passado. Pra monetizar o canal, você precisa ter alguns requisitos cumpridos. O primeiro deles é ter mil inscritos, que é o mais fácil de se conquistar. E ter 4 mil horas assistidas. Que isso daí você tem que lutar bastante. Aqui tá o quanto eu ganho por mês. Uma média de 130 a 140 dólares. Considerando o dólar de 5,50, dá mais ou menos 700 reais por mês. Pra mim, que tenho 14 anos, comecei investindo aos 12. Investindo 50 reais por mês, é uma boa grana. Mas o que a gente tem que levar em consideração, é que pra eu produzir conteúdo, eu tenho gastos. Eu precisei montar um computador pra editar meus vídeos. Eu pago licença de programa de edição. Eu tenho meu site, que eu pago hospedagem e domínio. Isso sem contar o tempo que eu emprego pra estudar, pesquisar, gravar e editar tudo. Cada vídeo que eu posto aqui no YouTube, são mais ou menos 12 horas trabalhando. Por isso, se você tá pensando em viver de produzir conteúdo, você tem que levar tudo isso em consideração. Você tem que fazer isso daqui por amor. E o dinheiro vai ser consequência. Você tem que saber disso. Eu trabalho de segunda a segunda, inclusive nos finais de semana, abdiquei muitas festinhas, finais de semana, pra estar aqui trabalhando. E só com o dinheiro que eu recebi do YouTube, do YouTube, eu ainda nem paguei meu PC. Por outro lado, produzir conteúdo me abriu várias portas. O networking que eu fiz, não tem preço. E aí sim, vale a pena. A minha renda principal hoje, não é a de vinda do YouTube. E sim da Estudante Estúdio, que é minha empresa de design e edição de vídeos. Lá, eu tenho meu sócio André, e eu sou detentor de 50% da empresa, tá? Então, é de lá que vem minha renda principal. E graças a Ander Young, que é um outro projeto que eu sou com fundador e sócio, eu fiz um networking muito brabo. Graças a esse networking que eu fiz por produzir conteúdo, hoje eu consigo meus trabalhos na Estudante Estúdio. A Ander Young tá crescendo. Provavelmente um dia vai virar um projeto milionário, quem sabe até bilionário. Então, cara, produzir conteúdo me abriu muitas portas. Mas, por outro lado, alguns clientes da Estudante Estúdio me conheceram por causa do canal e do perfil no Instagram. Então, produzir conteúdo sim, valeu a pena. Então, pra concluir, o YouTube é sim a principal fonte de renda de algumas pessoas que recebem milhões no YouTube por mês. Mas isso é exceção, não regra. Porém, você precisa saber aproveitar suas oportunidades e monetizar sua audiência. O que eu gostaria de dizer é simplesmente agradecer pra vocês por tudo que vocês fizeram por mim até agora. Um moleque de 14 anos viveu muitas coisas especiais graças a vocês. Graças a você que se inscreveu no meu canal. Graças a você que deu um like aqui nesse vídeo. Graças a você que tá comentando em todos os vídeos. Isso ajuda muito. Tá bom? Queria agradecer de verdade a todos que estão acompanhando, a todos que veem os meus vídeos, a todos que deixam um like. Fechou? É isso daí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Falou! Tchau! Tchau!